Na tarde desta sexta-feira, dia 21, a operação Paz no Campo, realizada pelo 10º Batalhão da Polícia Militar aqui de Rolim de Moura, tirou de circulação mais 96 quilos de pasta base cocaína. Foi montada uma barreira em determinado ponto da linha, onde foram abordados diversos veículos e no momento que estavam realizando as abordagens nessa barreira, eles observaram um veículo que estava indo de encontro à barreira que resolveu parar e eles observaram que um elemento desceu do veículo e adentrou na mata. Então eles se deslocaram até esse veículo, tentaram localizar o elemento que veio entrar em fuga, mas não logou êxito por conta da extensão da área onde ele entrou. Aí realizaram a revista no veículo onde lograram o êxito e encontraram a droga que já foi mencionada aí nas redes sociais e outros veículos de comunicação. A apreensão teve êxito, pois estava no lugar exato no momento certo. A operação Paz no Campo continua e novas investigações serão realizadas. O foco não era exatamente esse criminoso em si, mas sim qualquer um que venha a ser suspeito no momento que estiver realizando a ação da operação. Então foi logrado o êxito porque estava no momento certo, na hora certa e obtiveram o sucesso na maior apreensão até o momento do décimo batalhão, onde já foi há pouco um mês atrás foi apreendido 80 quilos e segundo informações da investigação, tem ligação essas drogas que foram encontradas com a primeira. Como a região é visada pelos traficantes por ser muito vasto para ser realizado um policiamento, os traficantes geralmente arremessam a droga e depois vão outros lá e pegam e distribuem. Na primeira, logramos encontrar os 80, mas sabíamos que tinha mais. E nesse final de semana, os elementos tinham pego e caíram na nossa barreira da operação Paz no Campo.